Oi galerinha do YouTube! Então gente, estou aqui para ensinar para vocês a customizar um belo sutiã. Esse sutiã aqui que eu estou usando, ó gente, maravilhoso! Eu vou ensinar para vocês aquele passo a passo. Vou deixar aqui gente o videozinho para vocês verem direito, tá? Então, eu vou ensinar passo a passo para vocês como foi que eu deixei este sutiã simples em um belo sutiã, um lindo sutiã, certo gente? Então vamos lá para o passo a passo. Vem aqui, ó, tá vendo? Segura aqui, ó. Mais ou menos aqui dentro que eu vou costurar, ó. Aqui dentro que eu vou costurar. E eu pego, marco aqui de 5 a 6 dedos e ver mais ou menos o tamanho que nem está aqui, ó. Certo, gente? Então vamos lá. Aí eu pego a tesoura. Para que eu quero a tesoura? Para cortar. Aí como eu medi aqui, ó, mais ou menos o tamanho de lá, vou cortar aqui porque eu vou costurar aqui. Então vai ficar no fundo, no fundo, vai ficar do mesmo tamanho. A mesma coisa vocês fazem lá com o outro, certo? Aí eu pego, venho aqui com mais esse aqui que é do outro lado. E também corto do mesmo tamanho. Certo? Aqui, ó. Pronto. Então, gente, você pega aqui, ó. Amarrou, tá vendo? Amarrou. Agora vamos fazer aqui a sutiã, ó. Sutiã que eu pego aqui e vou botar aqui por dentro. Aqui certinho. E vou costurar. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui eu pego, ó. Passo aqui por dentro, ó, gente. Misturando aqui. Como é que eu vou fazer? Tá bem pertinho para vocês. Passo aqui por dentro. Depois eu pego aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou deixando, eu vou botar assim virado, porque do outro lado aqui vai ficar certinho. Então, aí eu pego, ó. Pego aqui, ó. Enfio aqui e passo por aqui, ó. Vendo aqui. Aí eu pego aqui, ó. Aí eu pego aqui, ó. E pronto. Passo umas três a quatro vezes para ficar forte. Depois é só cortar. O mesmo jeito eu vou fazer com o outro. Espera aí que vocês vão dar uma olhada aqui como é que eu vou fazer. O outro aqui. Já vou botar tudo junto. Aqui, ó. Outra parte aqui, ó. Já vou botar um pertinho do outro. Tá vendo? Aqui, ó. Só costurar. O tinhão vai ser aqui na parte de cima. Não é aqui embaixo. Aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o motivo por que eu estou fazendo em cima. Entendeu? E, ó. Já costurei. Então. Com essa tesoura super cega. Super hiper cega. Mas vale a pena. Tô com aí mais para cortar. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Como eu fiz aqui, ó. Em cima. Eu vou pegar essas tachinhas. Essas tachinhas aqui, ó. Tá vendo? E vou colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixar ele mais com um azinho de rock'n'roll. Bota aqui, ó. Puxei aqui. Agora eu venho com qualquer coisa assim, mais ou menos. Que nem aqui. Que nem essa faca aqui. Tá vendo? E aperta aqui, ó. Folinha. Só assim já segura mais ainda, ó. Tá vendo aí, gente? Ó. Coloquei aqui na alça. Coloquei três. Mas é opcional. Se vocês quisessem só colocar nessa partezinha de cá. Tá vendo? Pode ser também, ó. Nessa daqui também eu coloquei. E aqui o estragem. Tá vendo como ficou? Decentezinho. Eu vou... Aqui, ó. Como ficou. Que nem eu tava falando pra vocês. Aqui eu costurei. Se eu quisesse... Se vocês aí quiser... Vocês podem colocar... Espera aí, ó. Vocês podem colocar outro desse aqui, ó. Aqui. Entendeu? Nessa partezinha de cá, ó. Mas eu não quero. Mas se vocês quiserem, vocês fazem. Como é uma customizaçãozinha, né? E também tem outra dica legal pra vocês. Se vocês quiserem também, pode colocar aqui, ó. Nessa parte todinha aqui descendo. Vindo pra cá. Vocês podem colocar também. E aqui é facilzinho também. Só é ou colar. Que aqui... Nessa partezinha de cá pode colar. Ou costurar, ó. Tá vendo? Mas... Apesar que eu não tenho aqui em casa... Uma quantia boa pra me botar aqui. Pra ensinar pra vocês. E também eu queria que o meu ficasse só do jeito que tá aqui. Tá vendo? Super lindo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreve no meu canal. E compartilha para os amigos. Beijo, gente. E até o próximo vídeo.